Olha, a partida teve um domínio territorial do Botafogo até sofrer o gol, embora tenha sido um jogo de poucas chances, porque o Ceará marcou bem, jogou fechado, buscando contra-ataque, conseguiu o seu intento. Mas eu achei que o nosso time, no segundo tempo, num espaço do jogo, justamente quando foram feitas as substituições, o time se enrolou um pouco, demorou um pouco para poder entrar no ritmo de novo e pressionou no final, mas acabou não conseguindo o gol que daria a virada. Aquela jogada no meio aqui, eu achei inclusive que foi falta em cima do Zaquio, que propiciou o contra-ataque deles. Foram quatro mudanças da equipe do último jogo para esse, tem encontrado dificuldades para definir o 11 ideal desse Botafogo? Eu acho que todo mundo tem que se considerar titular. O que nós temos é um problema hoje de ordem física, principalmente de três jogadores, os que chegaram por último. O caso do Danilo, o Potita e o Túlio Souza. São jogadores que mostraram que vão ajudar muito, mas ainda não estão no condicionamento físico ideal para suportar os jogos como a gente precisa. Algumas pessoas falando sobre a postura do time, mas também sobre a armação com três volantes. O 13 jogou aqui contra o Botafogo com três volantes e mostrou que pode-se ter um time ofensivo dessa forma com os laterais. Sobem e apoiam. Os laterais têm lhe agradado no apoio ao ataque? A forma de jogar, eu acho que ela não é o que está causando isso, porque o Botafogo tem neutralizado o adversário e tem atacado mais do que todos os adversários. Agora, a gente tem que reconhecer que a eficiência lá na frente, na frente que eu digo quando nós estamos na frente, não é dos jogadores de frente, né? Não tem sido a ideal. Então, a gente tem peças ainda que estão esperando a oportunidade. Essas peças tendo a oportunidade, eu espero que a gente possa ser mais eficiente na frente, passar a fazer mais gols e, consequentemente, as vitórias viram.